É o terror de santa cru O DJ da puta aí É de bala no aço, esse é o bonde do rodo É de bala no aço, esse é o bonde do rodo É de bala no aço, esse é o bonde do rodo É de bala no aço É de bala no aço, esse é o bonde do rodo Você foi bom, muito bom, mas enquanto eu estiver por aqui sempre estará em segundo É de bala no aço, esse é o bonde do rodo O DJ da puta, o som que é uma porra É de bala no aço, esse é o bonde do rodo Tau, 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 terror de santa cru É de bala no aço, esse é o bonde do rodo É de bala no aço, esse é o bonde do rodo Tau, 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 tau Tchau, 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 tchau.